Música Aplausos Javei a conta Música 13 de fevereiro da manhã Você manda no áudio O águas de rola que exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são como eu Eu tô querendo um pouco com o som E no meu palco ficou chão E agora, minha lá do dia é Esperar a erra pra você me dar É muito gratificante ver o resultado aqui Tô vendo que muita gente tá esperando pela Japinha Conde E eu espero que hoje vai ser um show muito top demais Todo mundo vai beber, todo mundo vai encher a cara E é isso É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Na vida perfeita o nosso jeito de amar O Roma se desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Na vida perfeita o nosso jeito de amar O Roma se desapegado Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vocês são só Manda um beijo aqui pro meu Pereira Muito obrigada aqui pelo carinho, gente É o seguinte Tem alguém solteiro aqui? Eu quero ouvir 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 De excluir E um grito na sua tela Nessa Ai, ai, ai